Carta aberta a hebraica Prezados associados O que nos move é o humanismo, a luta contra a intolerância e o fascismo, dos quais tantas vezes fomos vítimas ao longo da história. Hoje, não podemos avalizar esse modelo que tanto nos oprimiu. A hebraica tem que saber quem ela convida para falar aos seus jovens, por que não apoiamos a presença de Bolsonaro na hebraica? Que ele é homofóbico, misógino, defende menores salários para as mulheres e é preconceituoso, todos nós já sabemos. Até porque ele faz disso plataforma política. O que vocês precisam saber é que ele defende a ditadura como única forma de governo. Pior do que isso, ele defende a guerra civil e diz que a única saída para o país é uma ditadura que tire a vida de 30 mil pessoas. Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazemos um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixei para fora, não. Matando. Vamos repetir o que ele falou para não restarem dúvidas. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro. Não é? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Nós, que já perdemos milhões, sabemos o valor de uma vida. Os números dizem muito pouco se não vierem acompanhados de um rosto e um nome. Ao falarem mortos em uma ditadura, ele fala em Vladimir Herzog, Rubens Pairo, Ana Rosa Kuczynski, Manuel Fiel Filho, Sônia Moraes Ange, Shael Charles Schreier, Yare Abelberg e tantos outros. Que alguém queira convidá-lo para a hebraica que o faça, aberto ou dissimuladamente. Mas não em nosso nome.